Novo lateral direito do Esporte Clube Jaco e Pense, GD Ilson. GD Ilson, fala um pouquinho de você, se apresenta para a torcida do Jaco e Pense. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele está me dando mais uma vez, de estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e pelo esporte que ele me abriu aqui no Jaco e Pense. Meu nome é GD Ilson, sou lateral direito, característica, jogador bem ofensivo. É claro, com muita responsabilidade na parte defensiva, mas com estilo de jogo muito no último terço do campo. Você está indo para a sua sétima Série C, então tem uma vasta experiência na competição. Como é que você acha, como é que você acredita que pode ajudar o Jaco e Pense? Então, é realmente a minha sétima Série C agora que eu vou disputar no Campeonato Brasileiro. É uma competição muito difícil, é uma competição onde tem grandes equipes aí, é uma competição muito paralela. Mas graças a Deus eu tenho conseguido fazer boa em Série C, os clubes que eu passo eu tenho conseguido deixar o meu nome na história do clube de alguma forma positiva. Eu venho de um acesso agora com Londrina, que a gente subiu para a Série B no Londrina. E agora também o último clube no Estadual Maringá, onde eu pude chegar nas quartas de final. Então, espero repetir os feitos positivos que eu tenho nos clubes que eu passei aqui no Jaco e Pense, porque quando eu recebi a proposta, o que mais me chamou a atenção foi a ambição que o clube tem de chegar à Série B. E isso me motivou, é sempre bom estar conquistando, acho que o jogador tem que estar sempre conquistando algo a mais na sua carreira. Então, eu acho que aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certo e no final da temporada vamos estar coroando junto com a torcida e todo o pessoal do clube, esse acesso aí para a Série B com o Jaco e Pense. Tchau, tchau.